E aí galera, beleza? Estou aqui no programa do programa do canal que eu estou começando a bugar. Então ó, eu estou de cartão elétrico para mostrar para vocês. Eu estou bugado, mas muito bugado. Mas você não faz ideia. Eu estou muito bugado por nada. É sério. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Vocês estão vendo isso, mano? Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Oh, o que é isso? Eu não sei. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Eu também não sabia que ia ser na frente Burro Me dá banho, mano E aí Rotei Olha meu amigo That's But's Life Olha, eu vou estar mostrando Um video Que é galera O meu negócio demorou muito Quanto não, já é uma hora de Cumprimento Para poder testar o vídeo Então No máximo Oof 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 O que é isso? Não galera, quase acabo o partido, que eu não ia chegar, eu fui jogar minha bola de milho, era fazer bomba, de milho, sou fibula, de milho, sou esta, e nem 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 O Loco! O Loco! O Loco! O Loco! O Loco! O Loco! Eu dei um guanjo de skates 3 ali Um dia eu vou gravar esse tipo de skates com vocês Um dia Um dia Acho que eu só matei um Então galera Esse foi o vídeo Abraços Pá Tchau Comem Tchau